Com a alta no preço das passagens aéreas, muitos foliões que estavam pensando em curtir o carnaval fora da capital acabaram desistindo da ideia. Uma outra razão que tem feito muita gente ficar aqui na cidade é o investimento que a programação de carnaval de São Luís vem recebendo nos últimos anos. Só aqui no Circuito Beira Mar, diversos artistas nacionalmente conhecidos irão passar por aquele palco nos dias da folia. Chico César, Moraes Moreira e Dudu Nobre são algumas das atrações confirmadas. No ano passado a gente teve esse Circuito da Beira Mar que foi um sucesso e esse ano os organizadores vão continuar fazendo, já está acontecendo, teve as prévias aí, a gente viu que foi bem legal. E a gente percebeu que a família maranhense optou, alguns optaram, acho que na sua maioria, optaram por ficar em São Luís e curtir esse carnaval que é considerado o carnaval da família. Para quem vai curtir o carnaval fora do Maranhão, os roteiros mais procurados continuam sendo Fortaleza, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Já para quem vai sair de São Luís, mas vai permanecer no estado, os municípios da Baixada Maranhense são excelentes opções. O carnaval da Baixada, eu sempre considero o carnaval da Baixada a visita dos familiares, mas essas pessoas que vão visitar a família, eles estão gerando uma economia dentro desse município que é muito legal. A gente vê aí a travessia do ferribote, está lotado desde o ano passado, a gente não consegue mais passagem, está tudo lotado, porque essas pessoas estão saindo de São Luís e indo para a Baixada, que é um carnaval também de família. As pessoas brincam bastante, estão com seus parentes, isso é muito legal.